Olá estudantes do Prevup, saúdo a todos, meu nome é Adinaldo Gomes, eu sou um entusiasta da literatura e é uma honra recebê-los aqui enquanto nos aprofundamos na literatura brasileira para explorar os aspectos da vida de um dos maiores escritores de todos os tempos, o Machado de Assis, que é também um dos escritores que cai recorrentemente no Enem e no SSA. Ao longo deste episódio, nós vamos empreender uma análise sobre o contexto histórico no qual esse retomado autor viveu e compartilharemos informações relevantes sobre o movimento literário que ele tão brilhantemente representou. Vamos começar pela primeira parte do contexto histórico. O Machado de Assis nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, e testemunhou uma fase significativa na história do Brasil. Era uma época em que a nação ainda estava imersa na prática da escravidão, mas também viciava tentativas de modernização e urbanização. O Machado vai experimentar um período tumultuado marcado pela Guerra do Paraguai, pela abolição da escravatura em 1888. Trata-se de um momento de transformação política e social profunda, que exerce a influência considerável na sua visão crítica e reflexiva acerca dos problemas da sociedade brasileira. Agora nós podemos avançar um pouquinho mais e entender a escola literária do Machado de Assis. O Machado é universalmente conhecido como mestre do realismo no Brasil. Essa corrente literária predominou na segunda metade do século XIX e tinha como propósito principal retratar a realidade de forma crua, sem idealizações. Machado era um virtuoso na exploração da complexidade da psicologia dos personagens por meio da sua escrita. Suas obras eram um estudo profundo do comportamento humano, revelando intricadas nuances e contradições da natureza humana. Além disso, sua escrita era pontuada por uma considerável dose de ironia, sarcástico, desafiando o leitor a refletir sobre a sociedade e suas instituições. A abordagem realista adotada por Machado de Assis representou a verdadeira revolução na literatura brasileira. Ao optar por representar a realidade sem disfaces ou idealizações, ele rompeu com as convenções românticas que predominavam no cenário literário da época. Sua audaciosa incursão nas profundezas da psicologia humana permitiu que suas obras transcendessem o tempo, tornando-se atemporais. Em seus romances e contos, Machado não se contentava em hidratar apenas a superfície das coisas. Em vez disso, suas palavras funcionavam como uma lupa, revelando as complexidades e contradições da natureza humana. Os seus personagens eram tratados em toda sua complexidade, com virtudes, falhas e ambições. Essa abordagem psicológica profunda possibilitava que os leitores se identificassem com os personagens, gerando uma empatia e reflexões sobre a existência humana. A ironia e o sarcasmo que se tornaram marcas registradas de Machado de Assis eram usadas como maestria, como ferramentas para questionar e criticar a sociedade da época. Por meio de diálogos, lordazes e situações irônicas, ele expunha as hipocrisias e contradições presentes nessa sociedade brasileira, apontando as injustiças e os problemas estruturais que precisavam ser enfrentados. Outro aspecto relevante do realismo machadiano era a enfatidade da observação da vida cotidiana. Em suas narrativas, ele buscava retratar os aspectos mais comuns da vida das pessoas, indo além dos enredos românticos e das tramas mirabolantes. Essa valorização do cotidiano e da vida urbana era uma característica destitutiva do realismo literário e Machado se destacou como um de seus maiores expoentes no Brasil. A contribuição de Machado de Assis para a literatura brasileira transcendeu a mera estética realista. Ele foi pioneiro a experimentar técnicas narrativas inovadoras, como a quebra da linearidade cronológica e o uso do narrador em primeira pessoa. Essas técnicas evidentes em obras como Dom Casmorro contribuíram para a construção de uma literatura mais sofisticada e complexa, desafiando os leitores a interpretarem suas histórias de forma ativa. Por todas essas razões, Machado de Assis ocupa a posição de destaque não apenas na literatura brasileira, mas também na literatura mundial. Sua escrita, repleta de reflexões sobre a condição humana e as estruturas sociais, continua a ser objeto de estudo e de apreciação.